Oi, tudo bem? Meu nome é Suelen, sou dona da Lezuel, tenho um e-commerce de moda e procurei a Sabrina, conheci ela pela internet, comprei atualmente o curso dela Instagram que vende e conforme vou assistindo, vou aplicando e já obtive resultado depois que eu fiz os desafios dos 15 dias. Maravilhoso! Eu aprendi bastante, estou aprendendo bastante. O meu Instagram, após o desafio, ele dobrou os números, o alcance dobrou, as impressões triplicaram e o acesso ao meu site, as pessoas vão lá e clicam para acessar o meu site, teve um aumento absurdo. Muito obrigada, o seu curso é maravilhoso, só tem resultado quem faz, bora lá!